Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! Felipe Ferreira limpou pra bater! Pô, o Rafael foi mal nesse lance aqui, mano. Foi estranho pra caralho esse gol. A partir de agora é pra você, Casimiro reagindo ao jogo do Cruzeiro. Porém, antes de você reclamar do Zoom e de qualquer outra coisa, lembre-se que esse vídeo só tá no ar devido a isso. Deixa seu like no vídeo se você gosta do Casimiro reagindo aos jogos do Cruzeiro. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar mais vídeos como esse. Fala pessoal, vocês estão curtindo e a 1xBet renovou a parceria com o CDD. E o melhor, agora trouxe uma super novidade. Agora vocês têm o aplicativo da 1xBet pra poder tirar um dinheiro extra. Clica no link que eu vou deixar pra vocês, do site ou do aplicativo. Se for pelo aplicativo, baixe e aceite todas as permissões que você vai ter seu aplicativo assim. Na hora de você se registrar na plataforma, lembre-se sempre de colocar o código DEPRESSÃO. Com ele você mais do que se registra na 1xBet. Você tem um cupom de 100% no seu primeiro depósito. E agora você não tem desculpa nenhuma pra apostar nos jogos do Cruzeiro e em dezenas de esportes que tem aqui na 1xBet. É luta pelo acesso e batalha contra o rebaixamento. Cada time com seu objetivo. Chape tenta sair e vai lá o Felipe Ferreira limpou pra bater! Pô, o Rafael foi mal nesse lance aqui, mano. Foi estranho pra caralho esse gol. Pô, tipo assim, esse Felipe Ferreira jogou no Vasco, tá ligado? Jogou no Botafogo também depois. Pô, eu vou até falar baixinho aqui. Pô, eu botava uma fé nele, tá ligado? Eu achava que ele ia ser... Bom, bem bom. Pra disputa da Série B. Pra disputa da Série B não. Ele chegou na Série A no Vasco e na Série B no Botafogo. Ele não conseguiu performar. Agora voltou inteiro ali pra trás o time da Chape, ó. Todo mundo concentrado naquele pedacinho ali, ó. 20 metros e tanto. Toma. Olha a batida do Oliveira. De longe a bola pela linha de fundo. Pro time em campo. Outra vez a Chape tá ali se defendendo. Vai chegando o Bruno Rodrigues. Pedalou, entrou na área, costurou. Boa, já tocou pro meio. Bola passa na pequena área. Wesley bateu direto pro gol. Os zagueiros do Cruzeiro vão tentar na bola aérea. Xai no alto passou. Eu toco pro gol. Toma. O espalho é esse. Isso aqui é o que é Brasília, né? Gol. Do Cruzeiro de Oliveira. Cruzeiro de Oliveira. Mudou o nome. Mudou o nome. Na marcação. Pra fazer um para o Cruzeiro. Um pra Chapecoense. Numa cobrança de escanteio. Vem a bola desviada. Chega na bola Wesley. Aí o lateral do Cruzeiro. O novo lateral no cruzamento. Saulo espalmou. Confiança já não é a mesma da Chape, né? Entrega a bola de graça. Aquele sistema defensivo bem montado. Começa a ter algumas brechas. Bruno Rodrigues bateu dali. Saulo. Caralho. A Chape só se defende. Zé Ivaldo e Brock na área. Vem a cobrança no alto. Zé Ivaldo de cabeça pra fora. Ameaça cruzar. Manda no alto. Brock de cabeça. A sobra. Bianchi. Vai bater dali. Bateu forte. Espalma, Rafael Cabral. Dominou e bateu muito bonito. Olha lá. Tentou meter no ângulo. Tenta encontrar ainda o espaço dele em campo. Pegou pouco na bola. A bola ficou com o Zé Ivaldo. Rodolfo que é lá na frente. Bateu o Zé Ivaldo no meio do gol. Abraçou a bola ao goleiro Saulo. Cara, o Zé Ivaldo é bom. Eu acho ele bom zagueiro, mano. Para o Edu, na área, no cruzamento. Um toque para o... Ah, ele bateu na merda. Cara, nem comemorou, né? Porra, tipo assim, a pior coisa... É muito ruim isso, cara. O torcedor, quando tu tá felizaz comemorando, tu olha pro jogador e tu vê que ele tá meio tipo... Puta que pariu. Não comemora não, mano. Tá ligado? Tu fica meio raro. Não faz isso, mano. E ele tá confirmando. Vem cá, vem cá, vem cá. Não faz isso comigo, porra. Eu fico triste. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando um refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce. Eu sei que é ruim. É ruim pra caramba. Mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan. Eu sou o criador do WeNet. Um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, Eu aprendi de verdade. Eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez. E como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, Basta você clicar agora no botão Saiba Mais pra acessar mais informações. Não perde tempo, galera. Clica agora.